Gary Boussey foi uma das maiores estrelas de Hollywood durante as décadas de 1970 e 1980. Ele apareceu em vários filmes de sucesso como Máquina Mortífera, Caçadores de Emoção e Medo e Delírio. Mas suas travessuras e comportamentos bizarros nos últimos 20 anos fizeram com que as pessoas questionassem por que Gary Boussey se tornou tão louco. Se trocar a esposa com Ted Hargad ou devagar incoerentemente durante as entrevistas faz parecer com que o ator foi para o fundo do poço. Mas há uma boa razão. Gary Boussey se envolveu em um acidente de moto que pode ter desempenhado um papel importante em suas ações estranhas. O acidente de motocicleta de Gary Boussey em 1988 causou ferimentos graves em sua cabeça. E muitos especularam que isso pudesse ser responsável pelo seu comportamento bastante excêntrico. A trágica história de Gary Boussey envolve o vício em drogas e o encontro com a morte que explica totalmente sua conduta maluca. Em dezembro de 1988, Gary Boussey com 44 anos de idade estava viajando pela Washington Boulevard. em Los Angeles. Quando sofreu um acidente de moto, sua motocicleta atingiu um trecho de areia e cascalho na estrada. E Gary Boussey foi jogado por cima do guidom da moto. A polícia não conseguiu encontrar evidências de que Boussey estivesse em alta velocidade ou que outro veículo estivesse envolvido no acidente. O acidente deixou Gary Boussey com um traumatismo crâniano grave. Ele fraturou o crânio ao bater no meio fio e precisou de uma cirurgia de emergência imediata para aliviar a pressão do cérebro. Gary Boussey precisou de duas horas de neurocirurgia para remediar o traumatismo crâniano. Durante esse tempo, ele morreu brevemente, mas os médicos conseguiram reanimá-lo. Mais tarde, o ator afirmou que foi para o céu e viu anjos que lhe apareceram como grandes bolas de luz que flutuaram e que não carregam nada, além de amor e calor. Gary Boussey foi colocado em coma induzido para acelerar sua recuperação. O coma durou quatro semanas no total. Sua reabilitação foi ainda mais notável porque ele parecia não sofrer quase nenhum efeito físico negativo, apesar de sofrer um trauma grave em seu cérebro. Cinco semanas depois de acordar do coma, Gary Boussey conseguiu sair do hospital, embora precisasse de vários meses de descanso antes de poder voltar ao trabalho. Bom, galera, para quem pilota moto, cara, é muito perigoso, sabe? Porque, no caso, a pessoa que sofre um acidente na moto, não tem proteção, né? Proteção é o corpo da pessoa. É diferente de carro. O carro ainda tem uma certa proteção, não é verdade? Mas moto, não, cara. Por isso, se você pilota moto, cara, tome muito cuidado, entendeu? Muito cuidado mesmo, muita atenção. Então, eu sofri um acidente de bicicleta, cara, e assim, eu tinha 13 anos de idade e eu tinha acabado de ganhar uma bicicleta do meu tio, que morava, esse tio já até faleceu, morava lá na Ilha do Governador, né? E eu morava no complexo do Alemão, né? Morei lá durante mais de 30 anos. Então, meu primo, nessa época, ele tinha, o quê? Dois anos de idade. Minha tia mandou eu ir da Nova Brasília, lá no complexo do Alemão, comprar remédio, né? Só que, pô, eu criança, né, adolescente e tal, peguei a bicicleta escondido da minha família, ninguém viu eu saindo com a bicicleta. E aí, aconteceu do que aconteceu, cara. Quase morri, entendeu? Foi, assim, até hoje, até hoje eu tenho uma cicatriz no rosto que com a idade vai desaparecendo. Mas, enfim, futuramente eu conto esse fato aqui no canal, aqui, pra alertar, entendeu? Pra alertar a todo mundo aqui. Quase morri, perdi a memória, fiquei internado, fiquei mal pra caramba, entendeu? Na época. Então, assim, eu sei o que é passar por algo parecido. Embora, no meu caso, tenha sido um acidente de bicicleta, né? Não tenha sido de moto, mas... É, é praticamente assim, entendeu? Eu perdi a memória, quase morri. Um dia ainda conto essa história aqui no canal, aqui, pra alertar as pessoas, entendeu? Pra tomar mais cuidado, assim, quando for pilotar moto, carro, até andar de bicicleta mesmo, entendeu? Até andar a pé também é perigoso, né? Enfim, se cuida, pessoal. Agora vamos continuar com o vídeo aqui, vamos lá. Embora ele não tenha sofrido nenhum problema físico significativo a longo prazo, como resultado do acidente, parece ter afetado sua saúde mental. Gary Brucey apareceu no Celebrity Rehab em 2008. Durante o show, ele foi avaliado por um psiquiatra que disse que a sua lesão cerebral causou um grande impacto em sua capacidade executiva, o que significa que ele é incapaz de regular e filtrar suas ações de forma adequada. A carreira de Gary Brucey sofreu significativamente no ano 2000. O ator foi preso em 1999, quando foi violento com a sua até então esposa. Ele agarrou seu ombro e a empurrou para o chão. Ele foi preso e liberado após pagar uma fiança de 2.500 dólares. Ele também bateu em uma comissária de bordo, quando ela acidentalmente esbarrou nele no ano de 1997. Gary Brucey logo desenvolveu uma reputação de ser difícil de trabalhar no set de filmes, ganhando cada vez menos papéis no cinema. Ele até chutou uma atriz no estômago. Desde então, Gary Brucey disse que se lembra muito pouco do acidente ou do tempo que passou no hospital. Uma das coisas que ele tem certeza é passar para algum tipo de reino espiritual. Enquanto estava em coma, Gary Brucey afirmou que o incidente me deu um vínculo permanente em um mundo metafísico no que ele comparou a uma experiência sagrada e religiosa. Ele afirmou que essa conexão permitiu que o ex-ator Patrick Swayze o visitasse como um fantasma em 2014. Ele afirmou que o ex-ator Patrick Swayze o visitou o site de São Paulo. Ele afirmou que o ex-ator Patrick Swayze o visitou o site de São Paulo. Ele afirmou que o ex-ator Patrick Swayze o visitou o site de São Paulo.